Bem-vindos a mais um vídeo de Marenluigi Superstar Saga E vamos agora prosseguindo Pegando esse feijão, o Aham E vamos agora prosseguindo aqui Eu aproveitei e farmei um pouquinho Deixei todos eles no level 38 Porque tava bem complicado E ainda será bem complicado Eu acho que eu não vou conseguir vencer esse chefe ainda Mas não custa tentar Bom, eu deixei eles tudo no level 38 Como é que eles estão nos status agora Eu preciso upar um pouquinho mais eles Eu troquei algumas coisas Ele tá utilizando a calça esporte Ela é a melhor que tem aqui pra ele É a única que dá mais defesa e vida Pro Luigi também é a mesma coisa Essa daqui é a única melhor Então ele ainda tá com a calça larga de recife Que ela aumenta a imunidade em 60% Ele fica imune a tudo em 60% É relativamente bom isso daqui E o golpe que ele tá A medalha que ele tá É essa daqui Que ela aumenta o ataque dele E também ela permite que ele receba Um pouquinho de nada de vida A cada martelada que ele usa Não é tão útil, mas tudo bem Eu coloquei mais em questão do ataque Que eu acho bem melhor na verdade E também não tem nenhum problema isso E contra o Morton não vai adiantar muito Utilizar essa outra aqui Porque não vai causar nada nele Tem esse daqui que o ataque sobe Eleva o ataque durante a batalha Ele até que... É, mas... Como ele diminui muito ali Eu não sei se vale tanta pena Então eu resolvi deixar dessa forma E pro Mario eu resolvi deixar Essa alma de ad Porque ela aumenta e muito Os Braw Points ali embaixo Então eu resolvi deixar dessa forma Fora que também ela recupera A cada turno Então... Pro Mario também eu vou tirar isso daqui Esse anel bônus ele não vai servir Porque eu vou tomar dano pro Morton E aqui eu vou deixar pra receber Um pouquinho mais de dinheiro Vai, vale a pena Futuro dano de saltos ofensivos Não... Não deixe o martelo cair Ou se defender Pode ser esse aqui também Ele pode até ajudar E pro Luigi ele vai manter a grande força Que ela é boa Mas ela é ruim Porque causa e recebe o dobro de dano Então eu causo o dobro de dano Que eu causaria nos inimigos Mas também todo ataque que ele receber Ele vai tomar o dobro de dano É bom e ruim Eu já enfrentei todos os inimigos Que tinham aqui Porque eu tava farmando E uma dica interessante Pra poder farmar Você pode sair daqui E ir pra um outro lugar Como por exemplo Eu fui pra... O fim da piada Aquele Joke's End Templo de Joke's End O Santuário das Piadas Como quiser chamar E aí lá eu fiz um pouquinho de treinamento Depois eu vim pra cá Enfrentei mais inimigos Depois fui na loja Comprei alguns itens E... Ah sim Mais uma coisa Eu aproveitei E fui lá na... Na Cogumelolândia E descobri Como consegue esses feijões Rê-rê-rê Rê-rê Feijões rê-rê Esse daqui você consegue Nos minigames Assim que você finaliza um minigame Você consegue vencer o minigame Você recebe esse daqui Então pra farmar É o único jeito lá Eu não sabia isso daí Eu descobri isso daí agora Bom, antes de prosseguirmos ali Pra o Morton Vamos tentar enfrentar aqui Vamos tentar salvar aqui Pra enfrentar ele ali Que vai ser complicado Nem sei se eu vou conseguir de primeira Eu espero que sim Mas... Tudo bem O Morton ele fala na versão de 3DS Pena que aqui não é assim Tá, pera Deixa eu pegar um timing bom disso daqui Que literalmente isso aqui é o timing Você pega e depois você repete Pula, pula, pula Pronto Não é difícil E aquilo não causa dano Essa é a vantagem Ele só se joga pra longe Eu já deixei todos eles em avançado Treinei deixando todos os ataques Todos os Bros Attacks Estão com essa forma Então tem essa vantagem Já deixei todos eles com isso Só preciso acertar agora O momento dos Bros Attacks Pra deixar... Opa Ah, Luigi Ah, quase Tá, vamos esse aqui O problema é que eu não sei também Como deixar eles da forma correta Então... Tem esse pequeno porém Ele vai jogar logo esse daqui É, o Mario ele já era Infelizmente Tem que voltar com ele E pior que eu vou ter que... Contra ele eu vou ter que utilizar esse daqui E curar toda a vida Que eu não posso Ficar gastando turno à toa O Morton ele é muito forte Então pra fazer isso daí Eu vou precisar fazer muito Tá, um Dois Três O Morton tira muito dano Então não tem como Ficar Dando turno pra ele Vai Vai Isso Não Puts Tá bom Tá, eu consegui isso aqui Eu vou tentar o Ciclone Não vai causar muito dano Mas... Por que não? Tá, eu não sei fazer mais do que isso Então... Vai Duas vezes Ótimo saber Tá, eu não tenho como Ficar me recuperando aqui também Então vamos... Vamos ler de novo Vou fazer isso aqui Que é o que eu melhor sei fazer Ah... Seis ali É um pouquinho mais complicado isso aqui Mas... Tudo bem Tá, pelo menos ele causa um pouquinho de dano a mais ali Isso é bom Um, dois, três Ótimo Peguei o time correto ali Isso é ótimo Tá, muito fogo Isso Boa Se eu pegar o time correto aqui Boa Consegui pegar o time correto Ótimo Por isso que eu vim até quieto Fruto Max eu consegui Ótimo Tá mais um pouquinho Se eu não me engano O Ruid que ele vai upar Isso é bom Deixa eu só verificar aqui Falta pouco Sim Tá, daqui a pouco a gente vai passar de nível novamente E assim E assim Se eu conseguir fazer com o Morden corretamente Sai fora Que isso Fica me seguindo Ah, não Pô, Luid Vai tomar Não tomou Ótimo Isso é complicado Luid, levanta aí Vai Tá, eu posso fazer isso aqui E até aqui E até aqui vai Vai mais ou menos Ótimo Já eliminou ele Vocês Eu vou fazer isso aqui Porque sim Se eu não me engano Se eu não me engano tinha que bater ali com Ah, tá Pula Aqui Pula Tá, tem que ter cuidado ali Que isso é chato demais Um, dois, três Um Ah, Mário Ah, Mário Tô sim Tá Vai Sepera aí, Mário Acorda, criatura Vamos trabalhar Tá Isso aqui Como assim Mário Mário Nem tem como Tá bom Existe o botão de correr Não é à toa Vamos Luid Correr Fugir daqui Que não vai Isso Com um de HP Eu vou Com certeza eu vou Vai Uau Perdi quanto nisso Perdi muita coisa Provavelmente perdi muita coisa Deixa eu ir pra vocês Tá Não era pra ser tão complicado Mário Volta ao normal Isso Como falei Eu tô muito fraco Então Infelizmente isso é ruim Tá Não Aqui não vai precisar não É aqui em cima Que tem um item Feijão Ha Ha Ótimo Tá Tá Aqui Vamos Pra cá Interessante Isso daqui E Se eu Não Pera E se eu Fizer Isso daqui Não Não é assim Tá Vou ter que vir pra cá Então Não tem outro jeito Tá Aqui tem Essa parte De subir Tem ali Uma parte De baixo O que que tem Aqui embaixo Mais Bull Esses bulls Tá Tem isso daqui Também Que eu tenho que pegar Sai Isso Pega Oh Pocaria Não vai nele Ótimo Foi nele Toma Tomou Vai Esse aqui O único jeito de fugir Seria utilizando aquele outro Lá Que Eu não tenho Então Bala Luigi Olha os pouquinhos de dano nele Deixa eu ver Se eu não me engano Esse aqui Ele vai causar um dobro de dano Isso Causa muito dano Ótimo Isso Fugiu Ótimo Isso que importa Foge Esses inimigos Eles são bem Chatos Vai Toma Quatro Dano Não O que que você tá fazendo Luigi Para Você não vai conseguir Isso Dois Vai Dois Hum Não foi dois Salta na cabeça desse bicho Faz Corretamente Quatro de dano Toma Ótimo Pode Tomar Isso Isso Boa Boa Luigi Para o level 39 No level 39 Vamos aumentar ainda mais o ataque dele Em 5 Boa 111 que dá Tá Agora vamos Curar Todos vocês Tacou um pouquinho mais Porque sim Pega esse feijão E vamos Para lá Esses inimigos Estão bem mais Complicados Se fizer Corretamente Ah Sabia Estava bem óbvio Que teria aqui Tá Tem isso aqui Mas o que que eu vou fazer com isso daqui Hum Interessante Ah tá Tem ali coisa Faz sentido agora Opa Dá pra vir aqui Opa Não Não era pra cair Vamos inverter Isso Sobe Sobe Inverte novamente Tá Pra Na verdade O que eu posso fazer É isso aqui Sobe Sobe dessa forma Não é pra fugir Tá Se eu tô no atacar Tá Eita Se eu tô no atacar Tá bom Ataque de raio Em todo mundo Eu queria saber Fazer o outro ali O Burst Attack Especial dele Mas não Não consigo Aqui Eu não sei Como é que eu fiz isso Só sei que funcionou Ali E Tá bom Eu não sei Como é que eu fiz ele Só sei que ele fez E Eu queria saber Como é que eu fiz aquilo Seria muito mal Tá Mario para o level Deixa eu aumentar um pouquinho mais A vida dele Que tá muito baixa Ele tá Perdendo toda hora Isso é horrível Tá bom Vamos Então calma Não caia Isso Tá Agora Deixa eu curar você Bastante É O Luigi Também tá precisando De vida Ali Vamos Com Cautela Tá Não entendi Pra Ah Entendi Só pro jogo Falar Ah Você tá usando Todas as habilidades Olha só Pra mim Parece isso Vamos salvar aqui Sala do Leme Deixa eu dar uma olhada Aqui no Leme Tudo bem Leme Tudo bem Hum Tá Entendi O Leme É O Leme Ele é mais fraquinho Mas ele É muito rápido É o Leme Né É Sala do Leme Achei que eu estivesse vendo errado Tá Cadê ele Oi Ah Você é chato Hein Errado Ah Que pena Tá Bom Toma Isso Toma Isso Será que não Não dá não Pra dar um choque nele Toma Então Feito Ele ficou com raiva Ah Droga Tá bom Leme Você Vai Vai Depois Vai Depois Eita Tá Tá Difícil Tá Muito Difícil Tá Fazer Isso Aqui Tudo Bem Ah Wade Mario Vocês Podem Ajudar Pro Obséquio Tá Esmague Luide Faça Luide Girar Vamos Vai 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 Hum Se eu não me engano É que eu tô tentando fazer o outro Se eu não me engano Não acredito que eu fiz errado Tá Vai Eita Eu tô fazendo muito antes Esse que é meu erro Errando por isso Ela vai na bomba luide Tá Agora o raio Carrega ele Feito Vai Vai Ele é a ralinha Isso Boa Acertou ele Vamos fazer novamente isso aqui Tá Agora aqui Mais uma vez Pra acabar com a defesa dele Luigi Tá Foi destruído Isso que importa Tá Lemme Já se foi Vamos Agora Ah Tem água ali agora É que eu achei que tivesse alguma Ah não Pera Não precisa me curar Vantagem dos chefes Eu esqueço disso Tá Vamos ver Se eu não me engano Tá Pera aí Não Volta Se eu não me engano Liberou uma coisa aqui A vantagem de ter um mapa É que eu não passo direto Por algumas coisas Podem ser importantes Pelo menos na minha opinião Não perde a graça Não sei na minha opinião De vocês Mas na minha Não perde a graça Na verdade Até ajuda em alguns pontos Só vai Só vai Feito Agora aqui Pera Ele vai voltar Eita Não Não nesse Jeito Vai Isso Agora aqui Liberou Liberou Vamos Vamos Isso Parabéns Como resultado Consegui um cogumel Loucura Tanta coisa Você me dá Você me dá isso Cara Sério Tanta coisa Você me dá Um troço desse Tá bom né Não vou Não vou reclamar Não vou reclamar Vamos entrar aqui nesse portal E vamos voltar pra lá Olá Mario É contigo Vai É Deu pra ver que o caminho Ele vai ser liberado Hum Tá Mario Faça o trabalho direito Boa Dá pra passar aqui As portas se abrem E aqui ainda continua fechado Tá bom Pra ali eu não posso passar Vou ter que passar com o Mario Bom É isso aí Agora Provavelmente Vou precisar treinar Um pouquinho mais Então Já enfrentamos dois chefes Eu vou deixar Para o próximo vídeo A continuação E enfrentarmos mais E mais chefes Eu Provavelmente Com certeza Na verdade Eu vou Enfrentar todos os inimigos Daqui Até chegar na parte Do chefe Provavelmente Vou ver tudo certinho Pra não avançar muito E não cortar Algumas coisas Sem necessidade Mas é isso Muito obrigado a vocês Que assistiram até aqui Espero que vocês estejam gostando Dessa série Que está chegando ao final Não esquece de deixar o seu gostei Caso você tenha gostado E se quiser se inscrever Sinta-se bem-vindo No canal Muito obrigado a você Que é membro Que vem ajudando o canal Muitíssimo obrigado também A vocês que assistiram o vídeo Até o final E a gente se vê No próximo vídeo